Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza, Ricardo? De novo aqui com a gente. Hoje vamos fazer então o seguinte, 10 exercícios top para a galera queimar no verão. Isso aí, não tem desculpa. Não tem desculpa. O que nós vamos precisar para este treino? Simplesmente, água, cronômetro, que no caso é o celular, só, mais nada. Talvez, se você tiver um colchonete é legal, mas se não tiver, é uma canga, uma toalha, para quando precisar deitar. É, na verdade é só para realmente se você quiser, porque dá para fazer em qualquer lugar, na areia, na grama, no asfalto, onde você quiser você consegue realizar este treino aí. Daí o Ricardo vai falando ao longo do vídeo. Fechou? Então, depois da vinheta. Beleza, então você fica com a câmera. É toda a sua. Vai lá, bora. Eduardo, 20 saltinhos, duas pernas lateralizadas. Valeu. Agora, 20 saltinhos com uma perna à frente e a outra atrás. Invertendo depois de 20 repetições. E ele vai para a segunda série sem intervalo. Vamos fazer as três seriezinhas sem intervalo. 20 repetições. Agora vamos para o nosso segundo combinado de exercícios. O Eduardo vai realizar um afundo saltando. Isso. Dez repetições a cada lado. O que vai variar aqui na intensidade é o quanto ele desce até o chão. Esse exercício a gente vai alternar com o climber. Você pode começar ele um pouco mais lento. E para torná-lo um pouquinho mais intenso, você pode acelerar as repetições. Sempre mantendo ali o quadril estável. Fazendo só a alternância de pernas. 20 repetições. Dez cada lado. Fechou a primeira série. Vamos para a segunda. Afundo alternado. 20 repetições. Vamos para o nosso terceiro combinado. 20 repetições de polichinela. Aqui também para você variar a intensidade do exercício, você pode estar acelerando o número de repetições. Vamos fazer 20 repetições. Sem intervalo, vamos fazer agora a prancha oblíqua. A prancha lateralizada. 30 segundos cada lado. O Eduardo aqui está executando de uma maneira mais simples. E para você poder dificultar um pouquinho mais, você pode estender as duas pernas e ficar com o apoio dos pés. Durante 30 segundinhos cada lado. Aqui a ideia é manter o tronco estático. Parou o cronômetro. Zerou. Agora vamos executar o outro lado. Se for o jeito mais fácil, você apoia nos joelhos. E para um jeito um pouquinho mais difícil, você pode apoiar nos dois pés. Estendendo as duas pernas, deixando o tronco bem reto. Contrai o abdômen. 30 segundos. E vamos para a nossa quarta combinação de exercícios. O primeiro exercício dessa quarta combinação é o agachamento sumô. Trabalha com os dois pés afastados. Aqui também a variação, ela depende da velocidade de execução e do quanto você desce. Pelo menos 90 graus. 20 repetições. O agachamento sumô, a gente vai combinar com o abdômen isométrico. O Eduardo vai executar o jeito mais fácil, com o apoio das mãos. Quadril bem apoiado, pernas flexionadas. Para aumentar um pouquinho a dificuldade, você pode estender as duas pernas. Aguenta 30 segundos. E se você quiser aumentar um pouquinho mais a dificuldade, tira as mãos do chão. E aguenta 30 segundos. Agora vamos para a quinta combinação de exercícios. Nossa última combinaçãozinha. Agachamento isométrico. 30 segundos. Pelo menos 90 graus. Mantenha os pés parados no chão. Desce bem o quadril para trás. Abdômen contraído. Aguenta 30 segundinhos. O agachamento isométrico, a gente vai combinar com um outro exercício de abdômen. O tronco bem estendido no chão. Você vai puxar as duas pernas e subir o tronco. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais fácil, você pode ajudar com as mãos. Aqui também a intensidade pode ser medida pela velocidade de execução do exercício. Se tiver um pouquinho leve, você pode acelerar um pouquinho mais. 20 repetições e volta para o agachamento isométrico. E para finalizar o nosso circuitinho, lógico que um bom alongamento para dar aquela relaxada na musculatura e já deixar você preparado para a próxima sessão de treino, bem tranquilo. Dá para suar? Dá para suar, dá para suar. Treininho super bom aí, dá para fazer em qualquer lugar. Com certeza não vai ficar sem exercício aí no feriado, no verão. O interessante é que realmente você não precisa de absolutamente nenhum equipamento. A gente resolveu vir aqui no parque para ficar mais bacana no vídeo. Mas dá para fazer em casa, dá para fazer na sala de casa. Dá para fazer, obviamente, um quintal, na areia da praia, enfim, em qualquer lugar. Você só precisa de força de vontade, se programar no seu dia a dia. Claro que a gente agora de férias acaba saindo um pouco da nossa rotina comum de horários. Então você adapta ali aos seus horários. Claro, a gente procurou vir no parque aqui, mas num lugar com sombra. Não dá para fazer muito num sol forte isso aqui, porque aí judia demais, até faz mal para a saúde. Eu vou deixar na descrição do vídeo o tempo, o número de execuções. Então foram 10 exercícios, mas eles foram 5 combinados 2 a 2. Então, por isso os 10 exercícios. Claro, a gente combinou até para otimizar um pouquinho o tempo. Isso aqui é treino que você leva aí 30 minutos. Claro, que depende do seu condicionamento físico. Se você quiser diminuir um pouco a intensidade, você pode dar intervalos, coisa que a gente não deu. Você pode dividi-los os exercícios, pode fazer os 10 exercícios separadamente. Mas a gente uniu até para dificultar um pouquinho mais, para se tornar um pouquinho mais dinâmico a nossa série de circuitos. Você comentou ali que na descrição também você vai colocar em alguns dos exercícios, combinar um terceiro exercício que seria um trotinho de 200 metros, um trotinho de 300 metros, uma ida e uma volta, para dar um desgastezinho um pouco maior. Com certeza. Eu utilizo duas variações aí nos intervalos das séries. Porque a gente gosta muito de corrida, então tem que ter corrida no treino, senão ele fica sem graça, né? Então, assim, a gente pode fazer durante aqui, fez o combinado de duplas, sai para um tirinho de 200 metros, volta, faz o segundo combinado e assim por diante. Ou, se você não tiver um espaço, por exemplo, o Eduardo falou que você pode fazer dentro de casa, você pode executar ali o skipping, que é a corrida no lugar. Então, você faz ali durante 30 segundos, volta para a execução do combinado. É isso aí, galera. Nada de ficar parado. O Ricardo falou férias, né? É porque a gente está aqui em final de dezembro, início de ano de janeiro, tem muita gente que está de férias. Mas esse vídeo fica para a eternidade, você pode fazer a qualquer momento da sua vida, inclusive naquele domingo chato, naquele domingo chuvoso, que você está vendo Faustão, para fazer esse exercício lá em casa também, né? Sabe aquela hora que você está cansado de ficar na areia, de ficar na praia? Volta para casa, faz o treininho, arrasta a família toda para fazer o treino. A gente colocou aqui algumas variações de dificuldades para você que está iniciando, para você que já está um pouco mais avançado. Então, arrasta a família e bora treinar. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós, compartilha esse vídeo. É muito importante fazer a galera sair do lugar, sair do sofá. E escreva nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Ricardo, que tem a TF Assessoria Esportiva. E vou deixar o contato do Ricardo também aqui na descrição. Um beijo, abraço a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho